Olá, irmãos, graças e pais. Essa é a parte 2 do vídeo, continuação direta da parte 1, sem introdução, sem nada. Se quiser assistir, se chegou nesse vídeo aqui, não prestou atenção no título, se quiser entender, volta na parte 1, o link está no meu comentário fixo, tá bom? Então vamos lá. Verso 28. E eu olhei, e eis que os dois que restaram pensaram também em si mesmo reinar. E quando assim pensaram, eis que despertou uma das cabeças que estavam em repouso, a saber, aquela que estava no meio, pois isso era maior do que as outras duas cabeças. Então eu vi que as outras duas cabeças estavam unidas a ele, ou seja, houve uma aliança das três cabeças. Aqui diz assim, estavam unidas. No áudio diz, ela aliançou as outras duas cabeças a ela. Que eu acho que é o que faz mais sentido. Nesse caso aqui não tem como confirmar. De qualquer forma, o que tem como confirmar é que fizeram aliança. Mas pela lógica contextual. A cabeça do meio que despertou. Não diz que é a da esquerda ou a da direita? Então, quem você acha que começou com alianças? A do meio. Então faz sentido a do meio começar a falar e fazer alianças. E uma aliança que é conveniente para eles naquele momento. Então aqui diz, verso 30. Então vi que as outras duas cabeças estavam unidas a ele. Verso 31. Eis que a cabeça foi virada com as que estavam com ela e comeu as duas penas debaixo da asa que teria reinado. Ou seja, as três cabeças se unem para juntas devorarem aquelas duas penas que planejava reinar. Quais são essas asas? Quais são esses detalhes? Isso nós vamos ter que pensar bastante. Porque Deus fez assim. Ele deu o ponto A e o ponto C para a gente. Ou seja, o ponto A é o início da visão. O ponto C é o final. E deixou o ponto B em enigma. Para a gente pensar. Pelo menos é assim que eu percebo que Deus fez. Porque não foi difícil para descobrir o começo. E o final ainda foi o que me deu mais dica para o começo. Mas o meio está mais difícil de descobrir. Verso 31. Eis que a cabeça foi virada com os que estavam com ela e comeu as duas penas debaixo da asa que teria reinado. Mas esta cabeça colocou toda a terra com medo e governou nela sobre todos aqueles que habitavam na terra com muita opressão. E tinha o governo do mundo mais do que todas as asas. Ou seja, essa cabeça teve mais autoridade no mundo do que todas as asas que reinaram antes. Mais do que o Império Romano. Mais do que o Império Bizantino. Mais do que o Império Turco Otomano. Qual é o reino potencial para ter controle sobre toda a terra? A não ser um governo onde tenha inteligência artificial. Está vendo? Deus dando a dica. E olha como isso vai ficar mais claro. Porque aqui Deus está falando de poder, de controle e não de tempo de reinado. Tempo de reinado foi a segunda asa. A segunda asa reinou até mais do que a própria águia começando ali com o Império Romano. Roma, depois tem Roma e o Império Bizantino. São reinos diferentes. Porque o Império Bizantino já é um império onde recebeu um cristianismo falso, adulterado. O Império Romano não começou cristão. O Império Romano é aquele império que conquistou o mundo inteiro e preservou Jerusalém por decreto de Deus. E deixou Jerusalém debaixo do seu jugo para eles recolherem impostos. É assim que o Império Romano fazia com todos. Quando chega o Império Bizantino, foi uma expansão do Império Romano, sim. Mas aí entra uma nova era. Certo? Então, por isso que conta essa segunda asa reinando mais do que tudo. E aqui é o tempo das cabeças. Então, o único reino que tem potencial para controlar o mundo inteiro mais do que tudo antes é um reino onde tem energia. Onde tem energia, energia nuclear. Onde tem tecnologia. Onde tem rastreamento. Aí vai fazer sentido cabeças de águia. Olha só. Verso 32. E depois disso eu olhei e eis que a cabeça que estava no meio, de repente, não apareceu mais com as asas. Ou seja, o tempo da cabeça do meio passou. Verso 34. Mas restaram as duas cabeças que também governaram da mesma forma sobre a terra e sobre aqueles que habitavam na terra. Então, a cabeça do meio passou, ficaram as duas. A da esquerda e a da direita. Cabeças de águia. E agora, quando a cabeça do meio passa, você tem uma águia com duas cabeças. Pronto. Deus já deu aí uma imagem da história. É como se o Espírito tivesse mostrado através dessa águia, agora com duas cabeças. Uma para a esquerda e outra para a direita, os meus servos vão discernir as coisas. Eles têm Daniel, eles têm o Apocalipse. Eles estão vivendo naquele tempo. Eles vão se encontrar com esse livro e eles vão entender o propósito. Verso 35. Eu olhei e eis que a cabeça que estava do lado direito, devorou a que estava do lado esquerdo. Agora as cabeças começam a se devorar. A do meio passou. Não foi devorada por nenhuma cabeça, mas ela passou. Agora, da direita, onde tinha as duas asas pequenas, devorou a da esquerda. Verso 36. Então, ouvi uma voz que me disse, olha diante de ti e considera o que vês. Deus chamou a atenção de Esdras e falou, Esdras, considera o que você está vendo. Esdras já estava vendo, mas agora Deus falou, presta atenção. E através disso, Deus fala com a gente, presta atenção. E olhei e eis que era como um leão que ruge, afuguentado da floresta, e vi que ele emitiu uma voz de homem à águia e disse, ouve, falarei contigo, e o Altíssimo te dirá, não és tu o que resta dos quatro animais que eu fiz para reinar no meu mundo, para que o fim dos seus tempos pudesse chegar através deles? Deus está falando, você, águia, não é o quarto animal? E o quarto veio e venceu todos os animais que haviam passado e teve poder sobre o mundo com grande temor e sobre toda a extensão da terra, com muita opressão perversa. E, portanto, tempo ele habitou na terra com engano. Ou seja, a expansão do Império Romano. O Império Romano cai, assim como Deus fala lá em Apocalipse 17. Cinco caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Cinco caíram. Um existe, é o Império Romano. O outro ainda não veio, é a sétima cabeça com dez chifres. Quando vier, durará pouco tempo. Assim como essa cabeça do meio passou rápido. E a besta que viste, o total dela, é o oitavo rei. O Império Romano cai, mas ele deixa uma história no mundo. Das pernas, esquerda e direita. Tem uma história na perna esquerda e uma história na perna direita. O Império Romano, que começou no Ocidente, caiu pelos bárbaros. Por várias tribos bárbaras, guerras. E ali foi indo a história e surgindo os países do Ocidente. E no Oriente tem a história com o Império Bizantino, com o Império Otomano. E vai surgindo ali, fazendo uma linha do tempo até chegar no nosso tempo. É o que Deus está falando através das asas. Verso 41 Se você for em Daniel 7, eu não vou ler aqui para resumir. Você vai ver que Deus, quando ele vai explicar sobre os 10 chifres Que está na cabeça do quarto animal, que é Roma. Ele fala, 10 reinos se levantarão desse reino. Ou seja, do Império Romano se levantam 10 reinos. São gerações. É um traçado de uma história que você vai ter que buscar. Então, se levantam sim do Império Romano. Mas quem são os reinos que sucederam do Império Romano Ocidental? E quem são os reinos que sucederam do Império Romano Oriental? É isso que Deus está mostrando para você. Verso 43 Portanto, a tua injustiça sobre o Altíssimo e a tua soberba ao Poderoso. Ou seja, está falando. Então, você foi injusto com o Altíssimo e foi soberbo com o Todo-Poderoso. Não reconheceu a pregação do Evangelho. O Evangelho foi pregado lá no Império Romano. Se levantaram imperadores, mataram os santos. Depois se levantou outro imperador e modificou o sistema. Agora os cristãos tinham que se... Os romanos tinham que se tornar cristãos. Aspas. É um evangelho adulterado. Aí a coisa só foi ficando feia. Ou seja, se mostrou soberbo para com o Altíssimo. Depois ainda a história é recuperada. O Evangelho está sendo pregado nos nossos tempos. E essa águia continua agindo da mesma maneira. Verso 44 No áudio vai estar ali. Nem as suas asas malignas. Nem as suas pequenas asas mais perversas. Que realmente elas são mais perversas. Nem as suas garras nocivas. As garras da águia. Então você pode ver. Assim como no quarto animal. Ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. Então até do Império Grego Romano tem influência. Verso 46 Para que toda a terra... Ou seja, para que toda a terra você vai desaparecer. Desaparecer suas asas. Suas asas mais malignas. As pequenas. As suas garras. O seu corpo inútil. Lá no áudio fala inútil. Aqui fala vaidoso. Tudo isso vai desaparecer. Para que toda a terra... Seja revigorada. E possa retornar. Libertada da tua violência. E que ela possa esperar o julgamento. E a misericórdia daquele que a criou. Restauração. Agora o capítulo 12. Verso 1. E aconteceu que enquanto o leão falava essas palavras à águia, eu vi. E eis que a cabeça que restava e as quatro asas não apareceram mais. E os dois foram até ela e se estabeleceram para reinar. E o seu reino era pequeno e cheio de alvoroço. Aqui diz o seu reino era pequeno e cheio de alvoroço. No áudio que eu me lembre, tá? O seu reino foi breve e cheio de alvoroço. Eu acredito que aqui embora fala pequeno, faz alusão ao chique pequeno que cresça. Eu acredito que fala do reino breve e cheio de alvoroço. Porque essa cabeça restante, a da direita, que devorou a da esquerda e que duas asas ficaram com elas. Ela é o oitavo rei do Oriente Médio. Claro que tem as alianças com o Ocidente. Tem países do Ocidente que estarão unidos a ele. Mas a soberania será no Oriente Médio. Os filhos de Ismael. Querendo derrotar todo mundo. Eles vão fazer alianças com o Ocidente, mas serão alianças falsas. Porque no final das contas, eles vão fingir que não se importam. Que as nações do Ocidente não reverenciam lá o Deus deles. Porque em troca de petróleo que eles fornecem, eles querem armamentos. Eles querem liberdade. Eles querem entrar nas nações e ter liberdade para criar mesquitas. Para adorar lá em qualquer ponto. Para estabelecer as suas sinagogas. Para que depois que uma parte do reino entrar em todas as nações. Estabelecer mesquitas. Contrariar o Evangelho. Mesmo que eles não façam guerra. Pelo decreto do oitavo rei. Da parte de chiitas. Eles vão ser obrigados a matarem os santos. E a fazer guerra mesmo de espada. Até quem não quer essas guerras da parte dos muçulmanos. Terão que fazer. E é aí que vai haver uma grande confusão. Ao ponto do anticristo matar o seu próprio povo. Aqueles que não quiserem fazer o que ele decreta. Na verdade a tirania do anticristo. Que vai estar sobre a autoridade de Satanás. Tendo o trono dele. Vai ser tão grande. Que nem Adolf Hitler. Nem Nero. Vai chegar aos pés. Da maldade desse homem. Isso que eu estou falando. Tem nos profetas. Tem no Apocalipse. Eu não estou imaginando e interpretando algo. Tem textos falando isso. Então paramos no verso 2. O reino vai ser pequeno e cheio de alvoroço. Ou breve e cheio de alvoroço. Porque pequeno acredito que não vai ser. Vai ter domínio sobre toda a terra. Então acredito que vai ser breve e cheio de alvoroço. Verso 3. Eu vi e eis que eles não apareceram mais. E todo o corpo da águia foi queimado. De modo que a terra estava com grande medo. Então despertei da angústia e transe da minha mente. E de grande medo eu disse ao meu espírito. Pode ver. O quarto animal foi queimado. Lá em Daniel 4. Assim como essa águia. Verso 4. Eis que isto me fizeste ao investigares os caminhos do Altíssimo. Eis que estou cansado de espírito e muito fraco de espírito. E há pouca força em mim devido ao grande medo que me afligiu esta noite. Por isso rogo agora ao Altíssimo que me console até o fim. Eu disse, Senhor, aquele que governa. Se encontrei graça diante de ti e fui justificado contigo diante de muitos outros. E se minha oração realmente subiu diante da tua face. Conforte-me então e mostre-me ao teu servo a interpretação e a clara diferença desta terrível visão. Para que possas confortar perfeitamente minha alma. Pois me julgaste digno de me mostrar os últimos tempos. E ele me disse, esta é a interpretação da visão. A águia que viste subir do mar é o reino que foi visto na visão do teu irmão Daniel. Deus deu a dica. Daniel precisa dele. Mas isto não foi explicado a ele. Portanto, agora eu te declaro isso. Ou seja, Deus está falando para você. Eu vou explicar com algumas diferenças. De maneira que precisa tanto de Daniel como de Esdras para ter um conhecimento completo dos nossos tempos. Assim como Deus prometeu no livro de Enoque. Que no final da sétima semana, Deus daria um conhecimento cétuplo de todas as suas obras. E lá no final do livro de Enoque, Deus fala que livros seriam dados aos santos e eles se alegrariam. Claro que inclui os livros que estão na Bíblia. Mas inclui também os livros que seriam dados no final dos dias, incluindo Enoque. Verso 12. Mas isto não foi explicado a ele. Portanto, eu te declaro isso. Verso 13. Eis que virão dias em que se levantará um reino na terra e será mais temido do que todos os outros reinos que existiram antes dele. No mesmo reinarão doze reis, um após outro. Lá em Daniel, veja que a explicação é semelhante. O jeito de falar é semelhante. Mas lá em Daniel, Deus explica. Dez reis se levantarão desse reino. Ou seja, Deus pulou até o fim e diz que dez reinos vão se levantar daquele reino. Mas pulou todo ponto da história. Aqui Deus está realmente provando o que disse para Esdras. Eu vou explicar para você como não expliquei para ele. Está acrescentando detalhes. Então, Deus está nos revelando aqui o que vai acontecer antes de se levantar o chifre pequeno. Que é exatamente o nosso ponto. E não é à toa que o vídeo está no YouTube agora e não anos antes. E não anos depois. Mas agora. Entendeu? Eu sou um dos poucos. Ou muitos. Mas eu acredito que serão poucos. Que Deus vai levantar para ensinar essas coisas. E graças a Deus por isso. Verso 15. Do qual o segundo começará a reinar e terá mais tempo do que qualquer um dos doze. Como foi explicado antes. E isso significam as doze asas que viste. Quanto a voz que ouviste falar e que viste não sair das cabeças, mas do meio do corpo, esta é a interpretação. Que após o tempo desse reino, surgirão grandes lutas. E ele estará em perigo de fracassar. No entanto, ele não cairá, mas será restaurado novamente ao seu início. Pronto. Deus está dando aqui para a gente uma grande informação. Esse reino, dessa águia com essas asas, vai chegar no tempo do meio. Por isso que a voz veio do meio. Que vão ter tantas lutas e tantas intrigas, que vai chegar um tempo que parece que ele vai cair. Vai acabar. Parece que está falando aqui do tempo aonde a segunda asa reina. Com muito tempo. E depois vão vindo as outras. São reinos fracos, passam rápidos. Eles não se estabelecem. Então, parece que vai se desmanchar. No entanto, eles retomam o seu primeiro poder. Qual é o primeiro poder do reino? Como começou a história? Império Romano conquistou a terra toda. Veio o Império Bizantino. Aí está a Igreja Católica Romana. Outra vez. Não é à toa que tem aí o poder católico no mundo. E com o advento da internet, Instagram, eles estão mostrando todas as suas abominações. Até o ponto que eles vão se aliar com a besta. Sim, esses que falam de Maria, que idolatram, que pisam na Bíblia. Que ficam defendendo aquelas abominações. E eu não estou falando isso porque eu sou evangélico. Eu não sou reformado. Martinho Lutero é outra parte da prostituição. Dessa besta da terra. Não tenho nada a ver com o adventismo do sétimo dia e nem judaísmo. Eles estão aí. E depois? Do Império Bizantino? O Império Otomano. Erdogan, lá na Turquia, não está proclamando o califado e querendo restaurar tudo de novo? Não é o desejo ardente do Oriente Médio? Então, o anticristo vai trazer a unificação entre eles para que eles tragam a charia e todas aquelas coisas novamente no mundo. Só que, como diz no Alcorão, e eu não estou inventando isso, eles vão mentir. Eles podem enganar. Para que eles consigam penetrar nas nações, pegar dos armamentos. Quando eles conseguirem armas nucleares, alcançar o poder na ONU e o poder no mundo, aí o mundo vai saber que eles são um jumento selvagem. Vai se cumprir o que está lá no livro da lei. E Ismael é um jumento selvagem. A mão dele será contra todos e a mão de todos contra eles. Todas as nações vão estar contra eles e eles contra todos. Só que eles vão fazer alianças. Pode ver, a águia tem três cabeças, a do meio cai, a da direita vai e engole a da esquerda. Olha, engoliu a aliada dela. Isso é o que dá fazer aliança com esse povo. Deus já avisou na Bíblia, mas os homens não acreditam. Até os próprios muçulmanos que de pequenininho foram instruídos no Alcorão, mas não querem guerra. Eles querem estabelecer o islamismo através da paz. O que é um grande engano, porque eles são desobedientes ao que está no próprio livro. E por isso a divisão. Porque uns cobram a espada, que está escrito no livro. Outros focam só na paz. É um engano de ambos os lados. Porque Satanás faz isso. Então, isso vai virar um tumulto tão grande na terra, mas no final das contas, essa águia vai estabelecer o seu antigo poder e eles vão retornar. Por isso que você vê papas fazendo aliança com o Oriente Médio. Você vê China, Rússia fazendo aliança com os filhos de Ismael com o Oriente Médio. Está aqui dentro. Ok, verso 19. Embora você tenha visto oito pequenas penas, asas, grudadas em suas asas, esta é a interpretação. Que nele surgirão oito reis, cujos tempos serão penas pequenos e os seus anos rápidos. Está vendo? Passa rápido. São insignificantes. Só que elas são malignas. Elas são perversas. Pode ver que duas das oito abandonam, ficam seis. Duas das seis, dessas seis abandonam as seis, ficam quatro. Mas essas duas vão lá para a cabeça da direita. Verso 21. E dois deles perecerão aproximando-se ao meio do termo. Quatro serão guardados até que o seu fim comece a aproximar-se. Mas dois serão guardados até o fim. E embora viste três cabeças descansando, esta é a interpretação. Nos seus últimos dias, o Altíssimo levantará três reinos e renovará neles muitas coisas. E eles terão o domínio da terra. Aqui diz, o Altíssimo levantará três reinos, que está permitindo eles se levantarem, e renovará neles muitas coisas na terra. Aqui está dizendo que o Altíssimo renovará neles muitas coisas na terra. Mas aqui fica estranho, né? Embora seja uma realidade de permissão, está estranha essa narrativa. O do áudio está muito mais conexo. Se levantarão três reinos na terra e eles renovarão muitas coisas na terra. Seja como for, a gente consegue entrar num acordo. Porque se fala que o Altíssimo vai levantar e ele vai renovar muitas coisas na terra através deles, o resultado é quase o mesmo, né? Mas no áudio fica melhor para escutar sem sombra de dúvidas. Então eles renovam muitas coisas na terra. Quais são essas? Primeiro, essas três cabeças são as do fim. Então tem que ter a inteligência artificial, que vem da energia, que vem de internet. É o mundo que nós estamos vivendo. Renovar muitas coisas na terra, você tem que ter na mente as fases da Revolução Industrial. Se você pega a linha do tempo e volta 100 anos nesse mundo, e você visse isso lá de cima, numa visão de avião, de helicóptero, você ia ver a natureza voltar e o cinza desaparecer. Isso é o que você vê numa linha do tempo. Como se fosse pegando uma agulha de um editor de vídeo e voltando. Se você retrocede 100 anos, você ia ver o mundo ficando mais verde e menos cinza. Se você avança 100 anos, o mundo fica mais cinza e menos verde. Através da energia e através da energia nuclear, os homens alteraram o mundo. Eles destroem grandes lugares, onde tinham árvores e tudo mais, e constroem cidades e grandes prédios e grandes cidades. E depois, através da energia nuclear, da inteligência que vai aumentando, da tecnologia, da internet, eles se conectam. E é aí que você vê que aquela cabeça do meio tem poder sobre toda a Terra. Por causa dessa conexão. Por causa da união que eles fazem. A Primeira Guerra Mundial impulsionou ao mundo a abandonar a agricultura, a abandonar tudo o que Deus deu para o homem. Dali sai toda a vida do homem. Então, eles abandonaram isso e colocaram o seu coração na guerra. Aí, o que fez? Satanás faz a festa, porque ele vai e adoece a agricultura. Se adoecer a agricultura, adoece os homens. Então, cada nação agora quer se armar ao máximo, para não ser vítima de destruição, como foram algumas nações da Primeira Guerra Mundial. E aí, através da transição da Primeira para a Segunda, o mundo é alterado. As mulheres saem das suas casas, vão para as fábricas, e depois que elas percebem que podem produzir, tanto quanto o homem, entre aspas, em alguns pontos sim, outros não, elas não querem mais viver a vida de antes. E assim, o mundo todo é alterado. Então, eles renovam coisas na Terra. Entendeu? Que é daí que vem a imagem da besta. A imagem da besta é feita pelos homens. E os homens vão criar uma imagem que controla o mundo todo como? Através da inteligência artificial. Tá vendo? A gente consegue recapitular tudo o que a gente tem aprendido aqui. E embora viste três cabeças descansando, esta é a interpretação. Nos últimos dias, o Altíssimo levantará três reinos e renovará neles muitas coisas e eles terão o domínio da Terra. Aí você pensa, três reinos? Mas foram só três reinos que fizeram tudo isso? Não. Quando chega na parte da cabeça, são reinos. Sim, reino. Reino um, dois, três. Porque ele está mostrando três cabeças. Mas você vai entender aqui que cada cabeça são reinos unidos. De maneira que as asas são um só reino. Cada uma. Mas quando chega na cabeça, o potencial aumenta. Agora são reinos que se unem. É o que aconteceu quando a gente começa a entrar nos pés da estátua. Lá no calcanhar. Nações começam a se unir. Barro e ferro. Até chegar a um ponto que vai surgir um império de dez reinos. Agora nós já temos cinco. Lá na ONU. E é aqui que Deus vai estar tratando da ONU. Ou seja, até que você reconheça a ONU como a sétima cabeça, você não entende isso. Porque é impossível. Alguém que usa o cérebro, tem profecias bíblicas, olhe para a ONU de Nações Unidas e diga. A ONU é a sétima cabeça? Não. Ela não é o sexto reino. Ou seja, não tem nada a ver com o Império Romano. E também não tem nada a ver com o oitavo. É impossível. Então o que é a sétima cabeça? Se não é o sexto e não é o oitavo. O oitavo vem do sétimo. Na verdade ele vem do sete. Mas ele está ali mais próximo do sétimo. O oitavo rei são nações unidas. Vai ter que usar até as nações que estão unidas agora. Como que a ONU não é nada? Na Segunda Guerra Mundial, cinco países se destacaram e saíram vencedores. E hoje eles governam o mundo. Deus está focando aqui no que os nossos olhos estão vendo. Os nossos ouvidos ouvindo. Olha o que a Rússia fala. O que a China fala. As alianças que eles fazem. As guerras frias que eles estão fazendo. Sabe o que é guerra fria? Uma guerra fria é uma guerra que não está quente. Ela esfriou. Mas ela tende a esquentar. Os próprios cabeças da ONU. Aqueles que estão na mesma cúpula. Eles querem devorar um outro. É um ameaçando o outro. Um exibindo arma nuclear para o outro. Um querendo ter mais poder que o outro. Ou seja, a própria ONU está em colapso. Por isso que vai ter renovação. E Deus está tratando disso aqui. E eu não vou poder detalhar tudo isso aqui agora. Porque aí o vídeo ficaria muito grande. Porque nós temos exemplos. Deus é tão sábio. E tinha tanto desejo da gente entender isso. Que ele deixou exemplos para a gente. Na Grécia e em Roma. Ou seja, no leopardo. E no quarto animal. Que quando a gente usa ali a estátua. A gente entende por aqueles exemplos. Que a ONU tem que ser realmente sétima cabeça. Ela não está completa. Mas ela já começou. Então verso 18 mais uma vez. Que após o tempo desse reino. Surgiram grandes lutas. E ele estará em perigo de fracassar. No entanto ele não cairá. Mas será restaurado novamente ao seu início. Você pode entender aqui também. Como a ferida de morte. Uma das cabeças foi ferida de morte a espada. E ela volta. Certo? Quando essa cabeça volta. Ela restitui o poder de vários reinos anteriores. E aí no canal já tem vários vídeos falando sobre isso. Só você seguir ali os links. As playlists. Eu vou deixar para você também no meu comentário fixo. O vídeo direto que eu falo sobre isso. É bem coerente. Então verso 23. Para a gente retomar a leitura. Nos seus últimos dias o Altíssimo levantará três reinos. E renovará neles muitas coisas. E eles terão domínio da terra. E daqueles que nela habitam. Com muita opressão. Acima de todos os que existiram antes deles. Por isso são chamados cabeças de águia. Porque estes são os que cumprirão a sua maldade. E que cumprirão o seu fim último. Mais ou menos como está lá no áudio. Diz que lá eles cumprirão a sua maldade. Eles resumirão a sua maldade. Ou seja, eles cumprem toda a maldade que era aquela lá do princípio. Só que agora no poder de armas nucleares. No poder de inteligência artificial e de controle total. Não tem como fugir aqui do tempo em que nós vivemos. ONU, alianças, aqueles reinos. China, Rússia, filhos do Oriente Médio. Não tem como fugir disso. Verso 26. E embora você tenha visto que a grande cabeça não apareceu mais. Isso significa que um deles morrerá em sua cama. E ainda assim com dor. A cabeça do meio é o quê? É ONU? Porque se a cabeça do meio é a ONU. Quer dizer então que a da esquerda é a sexta cabeça? E a da direita é o oitavo rei? Bom, de fato, a da direita é o oitavo rei. E a do meio é a ONU. Será que a da esquerda é o Império Romano? Mas o Império Romano não é a própria águia. Então fica estranho, né? Acontece que essas três cabeças estão para o fim. Então Deus vai tratar da história do tempo do fim. Mas do fim mesmo. Através dessas três cabeças. E ele vai usar cabeças como asas de águia? Não é por acaso. De fato, essas três cabeças vêm lá do Império Romano. Só que agora nós estamos tratando do fim. E o porquê das asas de águia? Olha só. Qual é o país que tem a soberania no mundo hoje? São alianças. São vários. Mas tem um que tem a supremacia. É os Estados Unidos. De longe é ele. Só que ele não reina sozinho. Rússia e China, que são do Oriente, Estados Unidos, do Ocidente, Reino Unido e França. Onde está a sede da ONU? Não é na Rússia, não é na China. E eles não gostam disso. Está nos Estados Unidos. Todos sabem que os Estados Unidos querem ter a supremacia no mundo. E de fato tem. Eles ainda detêm. E por causa da ONU e de todas as contradições que existem dentro da ONU e por conta dos Estados Unidos, surgiram os BRICS. Essa ideia surgiu em 2001. Tomou força em 2006, mas eles emergiram de fato do mar em 2009. A primeira reunião oficial dos BRICS foi feita na Rússia. Onde tem o brasão com duas cabeças de águia. E vocês vão entender perfeitamente o porquê desses mistérios de duas cabeças de águia e às vezes três cabeças de águia. Os BRICS se tornaram uma organização tão poderosa que eles têm até um banco. E esse banco, a sede desse banco, fica na China. Basta você estudar alguns vídeos de geopolítica, que vocês percebem que os ímpios já conseguem discernir algumas das intenções dos BRICS. Na verdade, a principal intenção, que é uma aversão aos Estados Unidos, principalmente. Mas, na verdade, aos Estados Unidos e tudo que é aliado a ele. O comportamento dos BRICS desde 2006, 2009, é um comportamento padrão. É tirar a soberania dos Estados Unidos, que na profecia é a águia da cabeça esquerda. Só que também é a do meio. Os Estados Unidos ainda são a maior potência do mundo. Eles governam o mundo através de sanções, através do dólar. Por mais que existem moedas virtuais e outros tipos de moedas no mundo, o euro, o ouro, ainda é o dólar que tem a supremacia no mundo. Mas não vai ser assim por muito tempo. Segundo, as previsões da geopolítica sem profecias, mas principalmente as previsões das profecias bíblicas com a geopolítica. Se você só estuda a geopolítica, você consegue discernir algumas coisas, mas não sabe realmente no que vai dar. Mas se você estuda as profecias bíblicas, elas te levam para a história e para a geopolítica, e você sabe o que realmente vai dar. E sobre isso tem muito o que se pensar, porque se não houver uma renovação dentro da ONU, tem que ter uma renovação no nosso entendimento. Isto é, para quem reconhece que a ONU é a sétima cabeça da besta. A ONU, ela iniciou a sétima cabeça da besta, mas ela pode não terminar sendo a sétima cabeça da besta. Isso porque os Estados Unidos, a China e a Rússia fazem parte dos países da ONU. Porque são cinco países que tem o poderio na ONU, mas dois desses países estão na BRICS. Todos os cinco membros da ONU, eles têm poder de veto, mas os Estados Unidos desobedece quando ele quer. Às vezes é de maneira justa, porque senão as impiedades da Rússia com a China invadem o mundo todo, mas às vezes é por causa das intenções particulares dos Estados Unidos. Porque todos fazem parte dos membros da besta, não tem escapatória. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Mas, se você tiver um olhar na geopolítica, os Estados Unidos ainda são mais justos do que China e Rússia. Só que eles não trabalham a favor de Deus. Tudo isso é muito complexo. Tudo isso nos deixa com dúvidas, mas ao estudar as profecias, você consegue discernir bem os fatos. Por mais que demore algum tempo. Então, a ONU, ela iniciou a sétima cabeça da besta, mas para ela terminar, precisa ter dez reis. E isso pode acontecer tanto na ONU ou nos BRICS. Vai depender do que vai acontecer. O que nós sabemos que precisa acontecer são dez países levantar no mundo. Ou seja, não é menos que dez países e não é mais que dez países. Ou seja, o número dez não é um número simbólico. São dez países que vão governar o mundo por pouco tempo. Aí é a sétima cabeça da besta. Só que nós temos que ter como ponto de partida a ONU, porque é ela que iniciou a sétima cabeça da besta. Agora, não podemos ignorar o poderio dos BRICS, que vem crescendo cada vez mais. E pelas profecias do profeta Daniel, mas principalmente com o destaque agora em 2ª Esdras, com o livro do Apocalipse, nós sabemos que o Ocidente vai perder o seu poder. Vão ter ataques? Vai ter retaliações? O Norte e o Sul também estarão em conflito? Mas por um tempo, o Oriente, eles vão se unir. Por mais que eles se detestem, por mais que eles tenham objetivos diferentes, por mais que depois um vá engolir o outro, primeiro eles vão se juntar para engolir os Estados Unidos. Para engolir a cabeça da esquerda, como está na profecia de 2ª Esdras. Tendo meditado sobre isso, nós temos que voltar a meditar nas cabeças da águia. Porque o Império Romano usava a águia como a sua bandeira. Sempre usou. Isso é oficial do Império Romano. E isso passou para o Império Bizantino. Só que no Império Bizantino, a águia passou a ter duas cabeças. A mensagem começou desde lá. A Rússia também usa o brasão em sua bandeira com duas cabeças de águia. E ela ainda tem modelos com três cabeças de águia. Esse tipo de mensagem só pode vir de Deus. De uma inspiração divina de Deus nos homens. Talvez o diabo trabalhe ao contrário. Ele queira deter esses avisos. Mas Deus, que é mais forte, que é soberano, ele deixa esses avisos. Para que a gente some uma coisa com a outra. Porque não é vantagem para o diabo ficar dando avisos subliminares para nós. É desvantagem para ele. Mas Deus que faz esses avisos acontecerem. A mesma coisa na ONU. Quando colocam lá aquela besta na frente da ONU. É um bicho que lembra o quarto animal de Daniel capítulo 7. Mas também lembra a besta do Apocalipse 13. Não é um bicho de sete cabeças e dez chifres. Senão ia ficar muito na cara também. Mas é um bicho semelhante ao leopardo. Você olha ali e você identifica uma mensagem. E não é uma mensagem do diabo para nós. É uma mensagem de Deus para nós. A mesma coisa já acontecia desde o Império Romano. Quando ele começou a utilizar uma águia. Ou seja, Deus usou a soberba dos reinos para nos dar mensagem. Porque é pela soberba dos reinos que eles usam a águia. Como símbolo da sua nação. A águia tendo o poderio. Sendo a mais forte de todas as aves. Vendo tudo do alto. Como se dominasse tudo. Cerca de setenta mil nazistas se aglomeraram no novo espaço. Durante sete dias inteiros de doutrinação. O palco estava armado para a cineasta Lenny Riefenstahl. Criar a grande ferramenta de propaganda de Hitler. O triunfo da vontade. E alguns na terra usam até o leão. Ou seja, usurpando os animais que representam o reino de Deus. Porque tanto o leão como a águia representam as coisas de Deus. Deus apenas usou a soberba deles. E as mensagens ficaram para nós. Algumas ficaram em oculto. Como o livro de segunda Esdras. Porque não há nenhum livro que revele todo esse tempo obscuro dos reinos. Como segunda Esdras. Quando você estuda Daniel com Apocalipse. Você vai ter algumas revelações lá do tempo do Império Romano. Mas você vai ter um salto para o tempo do fim. Tipo a grande tribulação. Ou o levantamento do chifre pequeno. Mas a gente não sabe o que acontece antes. O livro de segunda Esdras. Ele recapitula toda a história. Geográfica. Geopolítica. E confirma tudo para nós. Então você vê que tem três cabeças. Na esquerda. Você tem uma águia. Que é os Estados Unidos. No meio você tem uma águia. Esse meio aí é a ONU. Mas você tem o destaque ali os Estados Unidos. Não é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos de fato está no ocidente. Mas a águia tem uma cabeça central. Ou seja, mostrando que essa cabeça central vai passar. Só que a cabeça da direita vai engolir a da esquerda. Quem é o único país, até onde eu sei, no ocidente representado por uma águia? Quem é o país do lado direito que é representado por águia? Olha só como a conta fecha. Essa águia bicéfala. Ela está agora atualmente representando a Rússia. Tem países no Oriente Médio que usa essa águia. Por exemplo, o Iraque usa. Aliás, o emblema do Iraque é a bandeira dessa águia. Só que não é uma águia com duas cabeças. É uma só cabeça e aquela águia dourada. Onde tem a bandeira deles. Na bandeira você vai ter ali escrito Allah Rukbar. Allah é grande. E nas letras árabes se identifica com a letra do grego sigma. Eu acho que é a sigma que representa o valor 60. Lá no grego você vai ter o 666 em letras gregas. Quando você pega aquelas letras de óleo para elas, elas são bem semelhantes às letras árabes. Que constitui o nome Allah é o único Deus. Que é o que está na bandeira da Arábia Saudita. Ou seja, a besta é constituída sim por filhos do Oriente Médio. Ela tem a parte da tecnologia que é a parte integrante. Qual é a nação que não vai usar a tecnologia hoje? Como eu tenho falado nos vídeos anteriores. Então você está vendo essa união de países? Eles usam a águia porque a águia é o rei dos animais do céu. É a rainha. Na terra é o leão. Então eles querem mostrar que eles têm a supremacia sobre todos os reinos na terra. É a soberba deles diante de Deus. Em Ezequiel 17, você vai ter a parábola das duas grandes águias. Uma ali é Cristo. A outra é o inimigo. No caso, representado naquele ponto por Nabucodonosor. Mas a gente sabe que é o diabo por detrás disso. A antiga Babilônia já tinha a águia nela. Eram asas de águia. Eram leão com asas de águia. Então você vê que isso vai passando pelas gerações até chegar no nosso tempo. Então, se uma cabeça da águia do lado direito engole lá da esquerda, não fica difícil da gente entender que os Estados Unidos vai cair. Porque se eles saírem da jogada, entra espaço para os filhos do Oriente Médio entrarem. Quando o chifre pequeno se levantar, vão ter as guerras finais. Que eu, num vídeo, mostrei quatro fases dessa guerra final. É como se a Terceira Guerra Mundial tivesse pelo menos quatro fases. São quatro guerras até chegar ao fim. E essas quatro guerras envolvem a guerra de Cristo contra eles também. E vai ser falado aqui na visão do Filho do Homem, que vai vir logo após essa visão. Então este livro é maravilhoso. Nós vamos chegar lá. Está entendendo? Então confirma isso daí. Eu passei as imagens para vocês. Dei aqui as coisas, adiantei muita coisa, mas vocês vão lá e confirmam. Ou seja, pela profecia, nós sabemos que Rússia, China, não é representado pela águia, mas pelo dragão, que é o símbolo do diabo. Então, Iraque, país do Oriente Médio, cabeça de águia, vai devorar outra cabeça de águia que era aliada delas. E aí depois, a cabeça do meio já tinha passado, né? A da esquerda, os Estados Unidos. O poder dele vai passar. Vai ter ainda os Estados Unidos, mas vai perder o poder no mundo. E a supremacia passa lá para a cabeça da direita, que é onde ficou o oitavo rei. Então vamos retomar pelo verso 32. Este é o ungido que o Altíssimo guardou para eles e para a sua maldade até o fim. Ele os repreenderá e os repreenderá pela sua crueldade. É aquele leão que falou contra a águia, né? Porque ele os porá vivos diante de si para o julgamento. E os repreenderá e os corrigirá. Apocalipse 20. A besta e o falso profeta são amarrados e trazidos na sua presença. E no Apocalipse 19, né? E no 20, eles são julgados. E julgados no lago de fogo. Vivos. 34. Pois ele livrará com misericórdia o resto do meu povo, aqueles que foram pressionados nas minhas fronteiras. E os alegrará até a vinda do dia do julgamento, do qual te falei desde o princípio. No começo do livro, Deus fala sobre isso. Este é o sonho que você viu e estas são as interpretações. Igual Deus fala para Daniel. Este é o sonho e esta é a interpretação. Você só foi capaz de conhecer esse segredo do Altíssimo. Portanto, escreve num livro todas essas coisas que viste e esconde-as. Isso vai ser explicado no capítulo 14 em diante. O porquê disso. E ensine aos sábios do povo, cujos corações você sabe que podem compreender e guardar esses segredos. Mas espera aqui ainda mais sete dias para que te seja mostrado tudo o que agrada ao Altíssimo te declarar. E com isso, ele seguiu o seu caminho. Então aqui fica o primeiro e o segundo vídeo explicando sobre isso. O que precisar de acrescentar? Eu vou acrescentar na parte 3 e 4. Porque é preciso a gente entrar para a sequência desse vídeo. Nem é tão necessário o que Deus vai falar para Esdras escrever os livros. E aí guardar ali os segredos. Você vai ver ali como Deus separou a Bíblia de verdade. Rei dos apócrifos. Vai precisar de Gênesis, sim. Vai precisar de um estudo à parte. Mas aqui é a chave. Nem é tão necessária essa parte. Mas essa parte vai estar colada. Porque logo em seguida vai ter uma visão que Deus agradou a mostrar para Esdras. Que é a visão do filho do homem trazendo vitória sobre essa águia. Aqui você viu que a águia queimou, se desfez. Deus vai trazer eles a juízo. Mas não mostrou com mais detalhes. Então na outra visão que Deus vai dar para ele depois de sete dias. Aí vai ter a visão do filho do homem. Vamos conectar com Apocalipse 19, 20. É muito bonito. Por isso que Deus se agradou a mostrar. E depois disso vai vir o esquema do livro. Que Esdras vai escrever todos os livros da Bíblia. Alguns vão formar os primeiros cânons. Começou com os judeus, é claro. Com a Antiga Aliança. Depois vai passar por aquele momento conturbado e complexo do tempo da Igreja Católica. Que as pessoas acham que é tudo inspiração de Deus. Que Deus é o soberano que controla tudo. E que controlou tudo. Porque isso aconteceu durante quatro séculos. Então houve vários cânons até chegar ao último. Aí o Espírito Santo ficou em dúvida. O soberano uma hora pôs alguns livros na Bíblia. Outra hora tirou. Uma hora ele inspirava a comunidade a aceitar os livros. Outra hora não. Aí depois ele colocou o terceiro João com algumas cartas de Paulo. Depois tirou. Aí pronto. Fez o cânon bíblico usando quem? A reforma? Não. Usando os bispos católicos. E eles não tiveram capacidade de entender que esses livros. Enoque e os outros que nós vamos conhecer. Eram inspirados. Mas aí tem muito mais o que meditar. Não é só isso não. Não é só decreto de homens ou decreto de Deus. Existe uma sinergia nisso. Onde a presciência de Deus trabalha. E aí assim a soberania de Deus aparece. Porque Deus não é o que Deus que decreta tudo. Tipo assim. Se hoje nós temos uma Bíblia evangélica. E não tem os sete livros da Bíblia católica. É porque Deus quis. Ele decretou. Não é assim. A reforma veio e tirou os sete livros. Só para fazer uma separação da igreja católica de birra. Não faz sentido algum isso. Isso é besteira. E ainda nos decretos de Deus. Deus já havia predestinado na história. Que livros ficariam fora do cânon que os homens formariam. De maneira que quem vai fazer o verdadeiro cânon. Não são os bispos católicos. E nem os hereges da reforma. São as testemunhas que terão azeite de ouro. Esses vão estabelecer o verdadeiro cânon. Na palavra de Deus. Isso é muito lindo. Mas aí então. Depois disso. Deus vai. Os capítulos finais ali. O 15 e o 16. Que show de revelação, irmãos. Que palavras profundas que nos tocam. De fato, a parte mais difícil do livro eu expliquei para vocês agora. Se vocês entendem isso. O livro inteirinho vocês vão entender. Mas no livro tem muitas parábolas, enigmas. O começo desse livro é maravilhoso. Mas eu quis começar por essa visão. Tá bom? Então a gente finaliza aqui. Essa é a parte 2. Deixe os comentários. Eu quero ver o que vocês entenderam. E se vocês receberam esse livro como a palavra de Deus. Se receberam. Eu fico muito feliz. Porque de fato ele é. E depois disso. Nós vamos estudar as profecias de Baruch. Mas primeiro. Eu tenho que terminar essas daqui. Porque tem muito o que falar. Tá? Ouça o livro inteiro. Os links vão estar no comentário fixo. A narração com música de fundo. Sem música de fundo. Olha que maravilha. Tá a nosso dispor. Ou seja. Quem não escuta. Quem não liga. É porque realmente não. Não tem relação com essas coisas. Talvez a pessoa foi chamada. Para outras coisas menores. Ela não foi chamada. Para receber talentos. Porque ela não tem capacidade para isso. Ela vai receber então minas. Ou vai se tornar banqueiros. Lembra das parábolas do canal? Então é isso irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. I know you are with me In the dark I can almost see you